Hoje eu me ouvi cantar, vou cantar toda hora, mas não o hino todo, né? Ah, é que eu não consigo, minha voz não chega, mas se eu cantar muito alto, aí depois você me fala pela MSN, porque daí eu entendo. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração. Me tira o medo, me conta segredos, aumenta a minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por quem se entregou, nunca ninguém a ti me amou. A tua glória faz com que eu vou ir, mas me leva bem junto a ti. Me faz lutuar ao som da sua voz. Puxa o meu coração, meu derramar de amor. Me faz dançar, faz mexer, mexer, tudo em mim. Puxa o meu coração, meu derramar de amor. Puxa o meu coração, comenta a minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por quem se entregou, nunca ninguém a ti me amou. A tua glória faz com que eu vou ir, mas me leva bem junto a ti. Me faz lutando a minha fé, revela quem é. Me faz lutuar ao som da sua voz. Puxa o meu coração, meu derramar de amor. Me faz dançar, meu derramar de amor. Me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e tua glória sobre toda a terra. Salmo 108, 5. Glória a Deus. Então, Pai, lembra esse hino aí que o Senhor pediu para mim ouvir? Então, eu ouvi e até aprendi. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo.